Eu quero perguntar aqui o Antônio Fala até o microfone Eu quero perguntar aqui o Antônio Que ele tem um adversário político muito forte Que é o Tércio de Ferro E você disse que ele é falso Que ele é do Paraguai? Ele é do Paraguai E o que você pretende fazer Pra combater esse adversário forte? Pra combater? Pra combater porque ele não vai tirar voto Porque lá na formiga No meu barco eu moro Comiga 90% A população Eu vou tirar uns 11 votos Mas lá embaixo Lá embaixo No alto da Boa Vista 250 mil votos E o Barreiro 250 mil votos Se a esse eleito Na nossa cidade Que é uma cidade sofrida Acorda Responde no branco Vamos deixar o seu filho E a fada de enxugar gênio Esse é o projeto nosso Baralheiro que deu essa ideia